Só um partido político, até agora, liberou recursos para a campanha de governador no Ceará. O capitão Wagner, do União Brasil, recebeu pouco mais de dois milhões de reais de seu partido e já gastou mais que isso. Na primeira semana de campanha, óbvio que pagando material para boa parte do restante da campanha, Wagner já está devendo mais de 600 mil reais, pois os seus gastos beiram os 3 milhões de reais. Os outros candidatos realmente competitivos receberam ajudas de pessoas físicas. Roberto Cláudio recebeu um milhão de reais e Elmano de Freitas recebeu 600 mil reais. Camilo Santana, dos candidatos ao Senado, foi o único que recebeu ajuda financeira de pessoa física. Ele recebeu 300 mil reais do empresário Adalto Bezerra, filho do ex-governador Adalto Bezerra. Estes candidatos disseram que poderão gastar o máximo permitido pela justiça eleitoral em suas campanhas deste ano. Adgovernador, por exemplo, é de pouco mais de 11 milhões de reais no primeiro turno e pouco mais de 5 milhões no segundo turno. São previsões irreais. Os 3 candidatos competitivos, se quiserem manter suas campanhas em condições competitivas, terão que gastar bem mais. Assim como os candidatos a deputado federal e estadual.